Vamos lá! Não existe uma posição fixa, rígida dos seus braços. É interessante você entender o porquê de deixar o seu braço mais ou menos em certas situações. Principalmente quando a gente fala que lateralmente se eu deixo meu braço mais abaixo ou se eu deixo meu braço mais acima. O que acontece quando eu deixo meu braço mais abaixo? Eu vou fazer um pêndulo maior aqui do meu ombro até minha mão. Eu aumento meu braço de resistência, digamos assim. Então eu estou pendulando mais. É maior a energia que eu estou gastando para lá ou para cá, beleza? Posso gerar uma sobrecarga tanto no meu ombro, em deltóide, quanto no meu trapézio para segurar esse movimento. Eu mantendo esse braço ligeiramente flexionado, um pouquinho mais aqui a 90, eu vou trabalhar com esse braço paralelo ao solo, beleza? Fica talvez mais fácil de você projetar a questão da energia para onde você quer levar. Porque você está meio que mirando com o seu braço para onde você quer gerar essa energia, ok? E o seu braço vai trabalhando, pendulando, ligeiramente. Pum, e vai. O braço vem, bate e volta. Bate e volta, beleza? Pensando sempre na questão da linha reta. Eu posso trazer um pouquinho para cá meu braço? Pode, sem problema. Porque aqui é que está mandando, ok? Seu braço vem para cá, vem para cá. Você não precisa necessariamente correr com o braço aberto aqui. Porque o seu úmero aqui é quem gira um pouquinho. E daqui você vê que a composição é uma só. Aí seu braço se acompanha somente para dentro. Eu gosto de pensar que é mão batendo aqui na costela, cotovelo batendo na costela. E você acaba que trabalha aqui curtinho. De acordo com a velocidade que você vai trabalhar, você trabalha essa amplitude um pouco maior. Um pouquinho mais para trás, tá? Porque o seu cotovelo vai acompanhar a amplitude do seu joelho também. Quanto mais o seu joelho sobe, mais o seu cotovelo tem que ir para trás. Para equilibrar esse movimento, ok? Lembra sempre que você está trabalhando de forma coordenada. Foi, 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 beleza? Joelho foi, cotovelo foi. Você equilibra o seu corpo, ok? Nesse sentido, trabalhando o braço. Pensa no pêndulo aqui. Depois, melhor do que você pensar só nisso, sente. Bota o seu corpo, vê como é que vai responder. E o ponto principal também de você deixar o seu braço curtinho aqui, Nesse de bater aqui e bater aqui, é porque você não deixa o seu ombro girar. O seu ombro girar quando a sua escápula solta aqui, você tende a fazer uma força para lá, em diagonal, para cá. Lembra do cotovelo? Indo. E ele começa a girar. Você começa a promover um torque rotacional no seu tronco. E aí a perna vai ter que compensar esse torque rotacional. Aí que está a importância de você manter o seu core firme, o tronco firme estável para você não girar. Só que se o seu braço estiver fazendo a força, você vai sobrecarregar o seu core para isso também. E você vai acabar compensando esse movimento na perna para reequilibrar o seu corpo. Esse é um dos problemas do movimento dos braços, se você deixar muito solto. Por isso que é interessante você manter estável.